Vamos com os destaques internacionais aqui no Novo Dia? A União Europeia está a um passo de adotar as primeiras regras do mundo para o uso de inteligência artificial. A lei levou três anos para ser elaborada e foi aprovada no Parlamento Europeu. Priscilia Asbeck está acompanhando todas as informações e conversa agora ao vivo com a gente, nossa correspondente lá em Paris. Pri, bom dia para você. É isso, três anos de discussão, aprovação no Parlamento, mas ainda restam alguns passos para que essa lei entre em vigor por aí. Temos alguma expectativa de prazo? Oi, Carol, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Agora faltam só duas etapas, mas que são mais protocolares. É uma revisão jurídica e também aprovação pelo Conselho Europeu, mas a expectativa é que esse texto seja aprovado antes de junho e aí as leis vão ser, então, aplicadas de forma gradual a partir da aprovação da lei, mas com etapas ali que demoram entre 12 a 24 meses para que a lei entre, de fato, em vigor e passe a ser aplicada, então, nos países que fazem parte da União Europeia, os 27 países do bloco europeu. Então, essa regulação de inteligência artificial, ela deve servir como um padrão global de regras para a inteligência artificial no mundo, já que a União Europeia é pioneira nesse sentido. Inclusive, houve uma tentativa da União Europeia de correr com esse assunto, com essa regulação, justamente para ficar na vanguarda do assunto e colocar essas regras, então, para mitigar os riscos associados à inteligência artificial. O que prevê, então, essa regulação? Entre as regras previstas, estão medidas para controlar empresas de inteligência artificial, como o CHET-GPT, que é o caso mais famoso, a empresa mais conhecida de inteligência artificial. Entre as regras, por exemplo, sempre que um texto for gerado por inteligência artificial, ele teria que fornecer um resumo detalhado dos dados usados, seguindo previsões de leis de direitos autorais. Uma outra questão também é que conteúdos gerados por inteligência artificial, como vídeos e fotos manipulados, que são aqueles deepfakes, também vão ter que ser rotulados. E o ponto principal dessa regulação é que a União Europeia vai passar a colocar faixas de risco de cada aplicação que é feita por inteligência artificial. Então, quanto maior o risco, mais rigorosas vão ser as regras, de acordo com os riscos apresentados por cada aplicação, por cada empresa. Vale falar, Carol, que existe uma discussão muito profunda entre o que essas empresas fazem e se isso representa uma ameaça aos direitos humanos. Inclusive, uma pesquisa da Anistia Internacional já mostrou que a tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, amplifica o racismo com práticas de abordagem que afetam desproporcionalmente pessoas negras e pardas. Então, a tecnologia de reconhecimento facial também é um foco dessa regulação e algumas dessas tecnologias de reconhecimento facial, inclusive, vão ser banidas aqui na União Europeia. A União Europeia, então, apresenta essas regulações como uma forma de tentar liderar essas discussões, mas, por outro lado, também há críticas sobre o protecionismo da União Europeia e sobre as reais intenções do bloco europeu de colocar essas regras, que seriam também uma forma de barrar o avanço de empresas chinesas e americanas no bloco europeu. A mesma crítica se aplica a outras leis e outras regulações que foram criadas pela União Europeia, como a Lei de Serviços Digitais, que cria também regulações para as redes sociais. Por outro lado, também há uma discussão profunda sobre como que essas tecnologias podem ameaçar os seres humanos, inclusive a existência no mundo. Inclusive, no ano passado, os cientistas e alguns dos principais fundadores dessas tecnologias assinaram uma carta dizendo que, de fato, a inteligência artificial ameaça a humanidade. Inclusive, o ex-chefe de inteligência artificial do Google, Jeffrey Hinton, ele fez alguns manifestos e deu algumas entrevistas falando que deixou o seu cargo depois de perceber que a inteligência artificial estava criando uma inteligência própria que poderia, de fato, ameaçar a existência dos seres humanos no planeta Terra. Parece algo de ficção científica, mas, entre outros motivos, é por isso também que é muito importante discutir essa regulação dessas tecnologias que avançam, às vezes, muito mais rápido do que a capacidade dos governos de fazer essas regras para que essas tecnologias sejam aplicadas de uma forma que beneficie, no fim das contas, os seres humanos. Eu volto com você, Carol. É isso. União Europeia com essa lei inédita no mundo. A expectativa, portanto, de que, em maio, todos os passos tenham sido dados e que essa lei entre em vigor. Obrigada, Priscila.